E cada vez mais civis estão buscando e adquirindo produtos táticos profissionais de alta resistência. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de pessoas que pediram registros para atuarem como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, os chamados CACs, aumentou 43,3% de 2019 para 2020. Estes dados apontam um crescente interesse por parte da população em acessórios e equipamentos próprios para atividades táticas profissionais. E um grande exemplo deste crescimento e sucesso na produção e comercialização de produtos táticos é a empresa brasileira Invictus, que está estabelecida em Santa Catarina. Praticantes de trilhas curtas e de longas distâncias, além de competidores da modalidade de airsoft, são um dos diversos e crescentes grupos que buscam qualidade, durabilidade em seus materiais, sem perder a mobilidade de suas atividades. Neste ano, a empresa completou 10 anos de atuação e, como presente, um novo espaço totalmente inovador. Vamos conhecer um pouco mais da brasileira Invictus. Desafios sempre existiram, mas agora a responsabilidade é muito maior. Quem entra aqui na sede nova percebe que está no Invictus, não tem como negar. Isso aqui é a nossa cara, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar. Está incorporado agora dentro de cada um de nós. Tudo bem que vocês vieram até aqui, fizeram boas coisas no passado e isso fez com que a gente pudesse construir esse espaço, mas daqui para frente o jogo é outro. A gente fez tudo com muita consistência, dando passos seguros, um depois do outro, se desenvolvendo, evoluindo. Eu acho que a gente mudou no momento que a gente precisava mudar. Eu acho que a gente mudou no momento. Deseja conhecer a matéria completa e a crescente busca por produtos táticos? Você encontrará no site defesaemfoco.com.br